Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma dica do canal NetFinders Brasil. Hoje nós vamos estar falando de Prefix List no Cisco IOS, ok? Prefix List é uma ferramenta de filtragem muito usada aí, tanto com protocolos internos, né, como SPF, EGRP, onde eu posso dizer quais prefixos podem ou não ser anunciados, e também no BGP, né, talvez onde seja a sua maior utilização, casado com o route map, onde eu consigo dizer aí quais prefixos podem ou não ser anunciados. Vamos pegar alguns exemplos de Prefix List para entender melhor como ela funciona, tá? Então, a primeira coisa aqui, eu tenho uma Prefix List chamada Specific Networks, tá? O que que essa Prefix List está fazendo, né? Ela está permitindo o bloco 200.000.20, só que ele, se eu tivesse parado por aí, ele iria permitir realmente apenas o prefixo 200.000.20, exatamente ele. Quando eu uso os operadores lógicos, né, maior ou igual, menor ou igual, eu consigo filtrar dentro do prefixo quais as redes que eu quero. No caso, de dentro do barra 20, eu só vou permitir de barra 22 até barra 24, inclusive eles, né, eu vou permitir o 22, o 23 e o 24. Dentro do barra 20, prefixos menores que 22, por exemplo, 21 e o próprio 20, ou então maiores que 24, né, 25, 26, de 25 até 32, não serão permitidos, tá? Então, isso é bastante útil aí se você está fazendo suas políticas de anúncio, por exemplo, no BGP, né, onde você consegue controlar exatamente quais são os prefixos do teu bloco de endereços que você quer permitir anunciar. Uma coisa que é interessante aí no iOS tradicional, não existe o parâmetro é que igual, né, então vamos imaginar que eu quisesse permitir apenas os barras 24, quero anunciar para o PTT, por exemplo, apenas os barras 24, então eu teria que usar essa sintaxe que está aqui embaixo, né, IP prefix list, networks barra 24, né, Estou permitindo no bloco 200, 000, barra 20, tudo que for maior ou igual que 24, menor ou igual que 24. Ora, o que é maior ou igual que 24 e menor ou igual que 24 ao mesmo tempo é o próprio barra 24. Então isso aí substituiria aí o operador igual, né, o EQ, que não existe no iOS tradicional. Outros exemplos de utilização de prefix list aí que podem ser úteis, né, por exemplo, IP prefix list, aí eu tenho ali um default route, o nome da prefix list, permitindo 0, 0, 0, 0, barra 0. Quando eu faço isso, eu estou permitindo ou negando exatamente esse prefixo. E o que é o 0, 0, 0, barra 0? É a rota padrão, tá? Então eu poderia, por exemplo, permitir o anúncio de uma rota padrão descrevendo dessa forma. Alguns outros exemplos, presta atenção agora como você colocando operadores, né, o maior ou igual, o menor ou igual, como é que você consegue significativamente mudar essa prefix list, ok? Temos uma outra prefix list aqui chamada host routes, né, rotas de host. São aqueles endereços, por exemplo, se você está trabalhando aí com PPPOE, você vai gerar uma rota barra 32 para cada cliente PPPOE. Como é que eu faço para pegar isso? Quando eu coloco lá permit 0, 0, 0, 0, barra 0, isso vai equivaler a qualquer endereço, tá? O 0, 0, 0, 0, barra 0, quando tem o operador na frente, qualquer endereço cuja máscara seja maior ou igual a 32. Ora, maior ou igual que 32, o IPv4 só vai até 32. Então seria o equivalente de colocar igual a 32, né? Ou seja, todas as rotas de host, por exemplo, as rotas criadas para os seus clientes PPPOE, seriam abarcadas aí dentro dessa prefix list. Outro exemplo ali, eu vou colocar o 0, 0, 0, 0, só que agora dentro desse all prefixis. Eu quero negar 0, 0, 0, 0, barra L e 32. Ou seja, qualquer prefixo que seja menor ou igual que 32. Ora, todos os prefixos são menores ou iguais a 32, porque 32 é a quantidade máxima de bits que eu tenho na máscara IPv4. Então aqui, por exemplo, negaria todo e qualquer IP. E ainda mais uma variação aí do 0, 0, 0, barra 0, né? Foi chamado aqui de small prefixes, né? Ou prefixos pequenos, prefixos específicos, na verdade. Qual que é a ideia aqui? Eu vou permitir tudo, qualquer coisa que seja maior ou igual a 25. Ou seja, dentro dessa sintaxe de 24 para baixo não está sendo permitido. Apenas o que seja de 25 para cima, maior ou igual que 25. Outra variação disso, então. Vamos imaginar que no core do teu provedor, né? Você pegou o 721610, barra 24 e quebrou em vários barra 32. Eu usei um 721610, 24 para criar loopbacks com essa faixa. Você pode separar tudo que for maior ou igual que 32 dentro desse bloco. Então, consequentemente, estaria fazendo referência com todos os endereços de loopback do teu core de rede. Um último exemplo ali, né? Uma coisa importante, o prefix list, ela precisa ter apenas uma linha, como todos os exemplos que nós demos anteriormente. O prefix list, ela pode ser uma junção de várias linhas com o mesmo nome, né? Para eu criar uma única filtragem. É o que a gente está vendo aqui, por exemplo, IP prefix list, private prefix, tudo que é 100, barra 8 menor ou igual que 32, ou seja, todas as redes 10. Todas as redes de 17216 até 17231, por isso que esse barra 12 menor ou igual que 32, todos os prefixos, e todas as redes 192.168, né? Então, 192.168.0016 menor ou igual que 32. Então, isso poderia pegar todos os endereços privados, né? Descritos na RFC 1918. Isso poderia estar marcando dentro da mesma prefix list. Então, aí, o que você pode fazer com a prefix list só depende da sua imaginação, né? Você poderia, por exemplo, na mesma prefix list, permitir qualquer endereço que iria, por exemplo, de barra 22 a 24 e explicitamente negar o restante, qualquer outro endereço. Então, você pode criar várias linhas para separar os prefixos que você quer permitir ou negar dentro da mesma prefix list. Para a gente terminar aí, pessoal, tudo bem, nós criamos aí uma série de exemplos de prefix list, mas aí vem a pergunta que não quer calar. Ô, Adilson, como é que eu faço se eu quiser verificar se um determinado endereço está dentro da prefix list? Então, você pode fazer isso daqui, show IP prefix list. Pode colocar o nome da prefix list, o prefix list que já existe, né? Por exemplo, eu trouxe aqui o tal do private prefixes. Inventei um endereço 92168 qualquer ali, tá? No exemplo aqui, eu coloquei o 9268 480 barra 23. E além de ter colocado um endereço qualquer dentro da rede 92168, a gente acrescentou esse parâmetro aqui, que é o first match. Ou seja, ele vai trazer para a gente a primeira linha que dá match, né? Que contém esse prefixo 9268. Então, no exemplo, né? Ele vai trazer para a gente a última linha, né? Que é justamente aquele permit o 926800 barra 16 menor ou igual que 32, né? Ou seja, ele vai trazer a linha que contém esse prefixo aí. Se eu tivesse colocado um endereço nada a ver dentro desse show IP, né? Vamos imaginar que eu tivesse colocado 191168 ao invés de 192168. Então, não está contido dentro dessa prefix list. Quando eu desse esse comando, o que ia acontecer? Simplesmente, ele ia retornar vazio. Não ia trazer linha nenhuma. Ou seja, nenhuma linha da match, nenhuma linha, nenhuma linha consegue trazer nenhuma entrada na prefix list. Não combina com nenhuma entrada. Ok, pessoal. Então, espero que tenha sido útil para vocês aí. Não se esqueçam de deixar o seu joinha. Se inscreva no canal. Compartilhe com os amigos. Grande abraço a todos. Até a próxima.